Oi, mozada! Tudo bom com vocês? Ai, gente do céu, até que enfim posso fazer vídeo aqui dentro dessa casa sem estar escondendo pra vocês a verdade, né? Que agora já acabou a surpresa. Gente, hoje eu vou fazer um vídeo diferente que eu vou precisar ir pra outra cidade pra resolver as coisas no banco. Tem que ir na loja ver umas coisas também que não tem aqui na minha cidade. E vou levar vocês juntos, né? Como quem não quer nada. Vocês vão lá de inocente junto comigo. Então vou dar uma batida de perna também. Já peguei meu álcool em gel, já peguei a minha máscara, já peguei meu óculos escuro, já pus numa cueca sem furo. E vamos tudo pra lá, fumbá do céu. Então só o que entra lá fora, é bom que dá uma retocada no preto da minha nuca, vai ficar tudo bem. Eu tô levando vocês juntos, mas vocês têm que se inscrever, fumbá do céu. Não quero gente andando atrás de mim e clandestino, não. Se inscreva, não seja coração peludo. Quem já tá inscrito, aperte o joinha, que daí o YouTube manda pra mais gente. Aperte o sininho também, fumbá. O YouTube tá avisando vocês quando tem vídeo novo. E vamos bater leque na rua junto comigo. Olha o desaforo. Olha o número da minha poltrona, gente do céu. Vinte e quatro. É bicha. Tá chegando meu jatinho ali, gente do céu. Mandei fretar. Sou rica! Já abriram o salgadinho de queijo lá na frente. Eu não sei se é chulé, se é salgadinho de queijo, se é queijo, três queijos. Chegamos aqui na rodoviária, se dá uma esguichadinha aqui, que sai álcool em gel. Era bom sair cerveja, né? Será que é só eu que bebo? A mãe passa álcool em gel até na cara, passa na cara, passa nos braços, de medo de pegar o negócio. Eu gosto de coronavírus cedo, mas quando a gente vai resolver uma coisa mais, como tu pode dizer, mais urgente, né? Você tem que vir em outra cidade, daí você vai naquele ônibus cheio de gente, e o vírus vem que nem um aeromoça, né? De banco em banco, perguntando se a gente não quer alguma coisa. Olha o cachorrinho aqui. Olha o belezinho, olha o que apareceu aqui. Um cheiro de salgadinho, a menina abriu, acho, com uma coxinha no ônibus pra comer. A hora que eu entrei, parecia que eu tava entrando dentro de uma estufa de bar, com aquele cheiro de salgadinho em três dias. No caminho tinha macaco, macaco nas árvores do... Pra cá, eu falei pro Carlo que quando uma cidade começa a juntar macaco, daí é só a ladeira abaixo. Olha, paremos aqui pra ver umas flores, gente do céu. Olha essa orquídea, que linda. Olha essa aqui. Uma orquídea azul, gente, parece de plástico. Se não for de plástico, essa aqui não é? Ah, é pintado? É. Nossa. Olha, gente do céu, a cor mais linda dessas daqui. Olha, aquela ali parece um coeinho. Que belezinha. Passe a mão no coeinho, pra você ver se sai pulando que nem uma cabrita. Esse pode ficar dentro da casa, moço? Nossa, mas tá pequenininho, né? O que você tem aqui de planta alta que pode ficar dentro da casa? Aqui, ó, uma trepadeira. Essa espada de São Jorge aqui, eu quero andar nas costas de quem for me cobrar na porta de casa. Ai, que despalpério, uma violeta tão bonita. Olha que eu tava quase animando pra levar pra mãe, diz que é pintada. As próximas nascem branca, por que será, né? É uma violeta com oferecimento suvinil. O Igor com carne, é bem com aquelas beatas da igreja. Todo lugar que vai, passa água benta, só que elas passam o álcool. Assinirem amorzinho. Eu sou a perpétua, que eu sou uma ideia, né? Só me faltou o guarda-chuva. Gente, passei numa loja ali, ó, e tem cadeira de youtuber que eu tava precisando. Pensa que escadeira gostosa de sentar. Ai, cheguei na porta do banco aqui, gente do céu. Tamo numa fila quilométrica pra poder entrar. Se todo mundo que tá aqui recebeu um real, querida, já paga um aluguel. Acabei de sair lá do banco, fiz tudo que eu tinha que fazer, só que eu fui naquela máquina lá, não a que põe o dedo, foi naquela que aperta o número, porque a gente que limpa a casa, que mexe com desinfetante, com cândida, com que boa, não tem impressão digital. Então, colocar o dedo, não colocar lá, é a mesma coisa. Perigoso funcionar com a língua, não funcionar com o dedo. Olha o jeito que tem ali na frente, sorvete na chapa. Deve ser feita na dentadura, né? É rapado com a dentadura, por isso que é sorvete na chapa. Olha que chique, passamos lá no boticário, a moça já deu uma mostrinha pra nós. Tamo às três andando com a sacolinha aqui, ó. Como quem, assim, comprou e arrasou, né? Vamos pra sobra que a minha berne tá coçando. Daqui a pouco a berne fica louca. Solta só o carnegão pra fora. Ai, que vergonha. Fomos ali na sorveteria. Tá todo mundo já faceiro com sorvete na mão na hora de pagar oito reais cada palito. Ai, devolvemos, enfiamos dentro da geladeira. Eu falei, não quero, imagine. Pegue um palito de uns 50, eu peguei esse de banana. Ai, que absurdo. Que vergonha. Olha que chique, tava passando na rua aqui, a moça já me chamou ali na loja. Acho que daí tava com cara de fome na olheira da fome. Eu ofereceu salgado. Então, eu perguntei se ela queria. Nós tamo aqui, como quem não quer nada. Vamos só comer um salgadinho. As duas, ó, a sorra faminta já pegaram ali também. As cadelas da rodoviária. Ai, que vergonha. Obrigado. Ó, gente do céu. Ai, vergonha de periquetsu. Ai, gente do céu, que delícia. Eu ganhei um presente lá da loja ainda, ó. Passei ele na frente, já chamaram eu. É uma calcinha finíssima. Não, mentira. É uma camiseta linda. Depois eu coloco pra vocês verem a camiseta. Adorei. Cheguei aqui na loja, outra loja agora, pra comprar as coisas que precisam. Ó, tem até uma listinha aqui das coisas da casa que precisam, sabe? Adoro essas lojas. Ó, e de fita pra tampar a boca daquela sua amiga faladeira. Essa aí gruda. Ela pode gritar, se recochar que nem porco, que ninguém escuta, né? Olha, achando que é casinha de cachorro, casa de gato, essas coisas, mas o Carlos finíssimo disse que de por vinho. Por vinho. Mas eu tinha certeza que era uma casa de cachorro de algum jeito. Ah, não, casa de cachorro é isso aqui, ó. Sabe aqueles gostinhos de por a chave, você chega na casa e põe um ganchinho? Ai, que bonitinho. Tem um negocinho de por carta, não tem? A gente põe até as contas, né? E esse, que belezinha? Esse daqui, ó. Bem feminino. Tem que achar um pegador de roupa, porque o lado de casa parece que pega a roupa com nojo, ó. Vocês sabem? Não segura. A hora que a gente vira as costas, ele sorta. Olha, essa dele, sabe que funciona essa essa dele de silicone? Olha, imagina, a gente vai assar um bolo, a cara que vai ver, tá até escorrido pro meio do negócio. Cowboy, da onde isso? Eu nunca vi cowboy com esse negócio, cara. Imagina você apanhando da sua mãe finíssima com a cinta de glitter. Até os calombos que dá nas costas, é chique. Imagina, você só coloca uma dessas debaixo de sovaca, vai pra esquina. Volta Rica, querida. Ai, que chique esses daqui pro banheiro, gente. A gente vê o preço, vê que não é chique na hora, né? Não serve pra isso. Quanto que tá isso aí? Tá bom. Tá bonito, ó, por esse preço, 4 reais. A beleza pra mim que tá tanto no produto quanto no preço. Olha que chique isso aqui, gente. Servi uma pinga pra visita. Olha isso aqui, um licor pra visita. Servi um doce pra visita. Servi um bolo pra visita aqui. Bebeu uma pinga na boca do peixe. É tudo de fitrum. Ai, que chique esses copos. Além de ser chique, é fácil de lavar, né? Porque copo fundo é facinho pra cortar o vão do dedo da gente. Pra visita, não beber bastante refrigerante, né? Você põe até metade e tá ótimo. Ai, credo, eu já imagino esses negócios cheio de coisinha preta, a gente sofrendo pra limpar. Não quero. Olha. Coloco uma vela aqui, aí coloco a barra de chocolate pra derreter e vem com moranguinho. Ai, que chique. Disso tudo, a única coisa que eu tenho é a lombriga. Churrasqueira a bafo. Imagina o cheiro que não fica a carne. Crente aos palcos. Olha essa churrasqueira aqui pequenininha, olha. Só cabe um goma de linguiça lá dentro também. Você puxa o rabinho dele e faz trituração. Puxa pra você ver. É ótimo. É uma benção na vida da gente. Você põe a conta de água, a conta de luz, internet, mói tudo. Ó, gente, já escolhi as coisas aqui que eu preciso, ó. A garrafinha da mãe, ó. Pra mãe caminhar e pegar uma garrafinha pra dar de presente pra ela também. Chegar lá. Se chegar lá, ó, o Carlos já querendo, já. Sutiã? Olha lá, gente do céu, a bolsinha de sutiã. Eu posso com isso? Vamos pegar pra pôr debaixo da camiseta pra turma pensar que nós é feminina. Olha. Baixa. Aí achei aqui uma loja pra fazer a cópia da minha chave que eu tô precisando, né? Daí a moça já convidou ela pra dar uma varquinha aqui dentro. Olha, gente do céu, cada lustre é a coisa mais linda do mundo, olha. Enquanto isso, no lustre do castelo. Eu acho lindo, mas eu já fico imaginando pra limpar esse negócio. Como que faz? Eu só vou ter um lustre desse quando eu tiver condição de alguém limpar pra mim, porque Deus ouve. Imagina como que limpa isso? Olha esse. Se se vestir de mulher e colocar na orelha como brinco, você sai finíssima. Ai, esse aqui eu não quero porque senão vai visita com criança, pensa que é bexiga, pula em cima, não dá certo. Lústre de prefeitura. Parece ganhar um passarinho que caiu a parte de baixo, só ficou a tampa. Olha, que chique. Banheiro público, gente. Que vocês vão, né, querida? Não me compare. Não me jogue no meio dessa tumba. Ai, que bonitinho a luzinha do Mickey pra gente não ficar com medo de assombração de noite. Olha que chique, gente. É uma caixinha de som do Pokémon. Daí você joga no chão, quem é esse Pokémon? Ela parte em 17 pedaços. Não é quem é esse, daí você é pra pegar. Eu escolho você. Olha esse cofre aqui, finíssimo. Nós que não temos dinheiro, seria bom pra guardar o último copo de cachaça. Ai, agora eu tô aqui no rodoviário esperando o ônibus. Tá demorando pra chegar, faz hora que eu tô aqui. Um monte de sacola dessas coisas. A turma, olha, pra mim não acha que eu comprei. Pensa que eu tô trazendo muamba do Paraguai. Não é uma lombeira, muambeira. Pra quem será aquela bicha muambeira lá no canto da parede? Será que ela tá vendendo clandestino? Acho que eles pensam desse jeito, né? Ai, mas adorei a latinha que eu comprei pra mãe. Eu acho que... Tô quase pegando pra mim já. Vai pra mãe caminhar, daí ela vai e leva água. Daí não passa sede. Não precisa ficar pedindo água na porta da casa dos outros. Mas é bonitinho, ó. É de alumínio. Bateu dentro e quebra. Ainda mais o meu que a sobreturação em casca. O Carlo falou que o sonho dele é puxar esse negócio aqui, ó. Eu falei pra ele assim, tomara que o dia que ele for puxar que eu não esteja junto. Ué, amiga? Só pra diversão. O dia que Deus realizasse o sonho de precisar puxar que eu não esteja junto. Ai, pior que tá calor mesmo aqui, né? Os bancos que ele tá com o cheiro de ovo cozido. Tá tão calor. Ai, agora ligou o trator. É, cheiro daquele ovo cozido e conserve que fica lá no bar. A gente dá um mordido, é um azedume só. Meu Deus do céu. Ai, aqui no fundo balança bastante. Ai, isso é o parque de diversão. O cara tá sentindo... O parque de diversão. Falei pro Igor que nós pagamos pra viver a emoção. Eu sou uma criança criada no Play Center. Eu fui parida na montanha russa. Acho que o motorista tá vendo se não aguenta oito segundos em cima desse ônibus. E eu com medo do sonho do Carlo a realizar agora. precisar puxar o negócio ali. Socorro, senhor. O ônibus vai andando e dando pinote, olha. Meu Deus. O silicone da gente vai pulando tudo. E hoje também eu que tô com o pico do peito inflamado. Ai, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje de tirar a máscara. Que agora chegando perto de casa também não tem ninguém na rua. Imagina, eu falo que não tem ninguém de repente vira a esquina ali uma procissão de gente. Daquelas de reza. Umas duzentas pessoas vindo com a vela. Ai, olha essa colada que eu tô levando, gente do céu. Se vocês quiserem depois eu mostro tudo pra vocês o que é. Minha orelha tá em carne viva. De tanto ficar com esse elástico aqui. O povo faz a máscara mas economiza no elástico pra chegar no fim dessa pandemia. Com a orelha no lugar ainda. Ai, olha. Chegando aqui. Olha o pasto aqui da frente de casa. Que bonito. Eu espero que vocês tenham se divertido mesmo, gente. Pessoal, vocês estavam com saudade do Carlos? Vocês viram o Carlos hoje? Aqui embaixo tem playlist de olhada. Tá fervendo de vídeo pra vocês, fubá. Lembre de trazer esse tipo assim uma vizinha sua pro canal. Traga ela. Fala pra ela. Venha como quem não quer nada. Aqui do lado tem dois vídeos que vocês assistem. Assistam dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá. Vocês sabem que eu gosto de saber se vocês estão sorrindo, né? Não quero saber se vocês tristes, não. Tchau. Até o próximo vídeo.